Oi coleguinha, eu tô sem plano, cansada. Estou fazendo um vídeo aqui para vocês assistirem, assistam meus vídeos, comentem, compartilhem e não esqueçam, mandem o like. Muito calor na nossa região, muito quente. Agora tá quente hoje, hoje tá abafado, não tá ventando. Aqui coleguinha, a gente tá na roça de Josiane. E aqui nós ainda vamos pra outra roça, vinha logo pra essa, porque ele veio fazer a limpeza ali do outro chiqueiro. Tá tentando a fazer, fazendo só juntando aí, porque tem que tirar pra fora esse esterco, né, por certo. Faltou uma cabra de cabritinho novo, o bichinho vai ficar com fome, porque a mãe não veio pro chiqueiro. Não sei o que aconteceu com ela, que a mãe desse cabritinho aqui, ó, orelhinha, o bichinho com fome aí, ó. E a mãe não apareceu até uma hora dessa, ó. Bichinho doidinho pra comer, pro leitinho, e a mãe não apareceu. É assim, né? Missionário Francinaldo. Estamos aqui, na paz do Senhor Jesus, muito calor, Francinaldo. Missionário Francinaldo. Ore pela gente aqui, no Nordeste, pra que Deus mande chuva. Que nos abençoe aqui, pra que a gente arrume, pra condição de comprar o mantimento, porque é muito bicho. Criação e a gente, não sei não, o que é que a gente faz, né, uma seca dessa, mas Deus sabe de todas as coisas, né. Obrigado, Pê, por gostar dos meus vídeos, por assistir, repassar aí pros coleguinhas. Que Jesus lhe abençoe. E obrigado mesmo a todos vocês, é inscrito no meu canal. Que Jesus abençoe a todos. E aqui estamos nós, nas nossas batalhas, né. Adiel, em São Paulo. Alexandro, no N8. Leandro, no Riacho Pequeno. Sidney, do Bode, em Salvador. Ó, Jesus, eles ficam se espancando. Que é assim, gente, as nossas batalhas aqui, no nosso Nordeste, tá muito seca. É muito, não é pouco não, já nesse mês, tá sim, mas vai ficar daqui uns dois meses ou três, pra poder vir a chuva. Da flor dos pau, da flor dos imbuzeiros, né. Nós temos um Deus maravilhoso. Temos que agradecer a Deus por tudo, né. Nós temos que agradecer todo dia, a todo momento, né. Obrigada, Senhor. Oi, tá com fome. A mãezinha não veio, não. Sua mãe não veio, não. Tá com fome, bichinho. Não sei o que foi que aconteceu com sua mãe, que ela não apareceu até agora. E o véio se mandou caçando e nada de achar. E de noite já, pra gente ir pra outra roça e a outra é mais trabalho que tem pra fazer. Aqui. Oi. Nada da cabra? Hum? Nada da cabra? não, eu deveria ser que ela é muito amorosa essa cabrinha aí eu deveria ser porque eu sei que ela tem se enganchada tchau, tchau coleguinhas não esqueçam, assistam meus vídeos se inscrevam no meu canal comente e compartilhe e não esqueçam manda o like e vamos que vamos até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir tchau, tchau que Jesus abençoe a todos nós com paz, com saúde tchau, tchau 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 tchau